Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas e o Spooker gravamente para continuarmos o nosso EVP, Electric Voice Phenomenon. Bom, para aqueles que não sabem o que é um EVP, a gente tem vários vídeos no canal explicando o que é, como se grava os equipamentos que eu uso, tem tudo lá para vocês, tá? Já mostrei no Testando Demo todos os equipamentos, então assim, por favor, né? Antes de escrever lá para mim, ah, o que é isso? Nossa, tudo isso, isso não existe! Já está tudo explicado para vocês, cego é aquele que não enxerga a verdade à sua frente. Mas, beleza, novamente, essa parte 2 do EVP do Radinho Panasonic, a gente está fazendo esses testes agora de poder gravar e ver a possibilidade de atrair essas energias e verificar realmente se elas aparecem e a vibração gerada por elas. O intuito aqui é comprovar que fantasmas existem? Olha, honestamente, eu não me importo com a ciência em querer comprovar ou não a existência de espíritos. A minha preocupação maior é o que acontece na casa de vocês. Presta atenção. O mundo espiritual, de acordo com o budismo tibetano, de acordo com o hinduísmo, de acordo com o espiritismo, né? Ele realmente interage conosco 24 horas, ok? Ele está conosco, ele nos acompanha, os espíritos estão aqui do nosso lado, queridos, amigos, coisa linda. Eles estão sempre conosco. Quando nós, então, realizamos qualquer ação e reação na nossa vida, seja ela ruim, saí para beber, fiquei doido, voltei para casa e, de repente, comecei a me sentir estranho ao longo da semana, como se me sentisse observado, alguém estivesse aqui do meu lado, alguém fizesse companhia para mim, ou realmente as coisas começaram a parar, a travar, minha vida não foi para frente. Por quê? Por quê? Sabe? Ah, tio Spook, eu comecei a andar com os amigos e, quando eu vi, eu já estava envolto às drogas, uma companhia, mas eu também sei que tem energia sobre mim, existem energias que estão inseridas dentro desse contexto, quer dizer, tudo está relacionado a esse critério de ação e reação e todos esses seres passam, então, a te observar e, quando você, então, age de uma maneira que faz com que eles fiquem curiosos, eles passam a interagir com você. Veja, eu não fumo, não bebo, não uso drogas, não como pizza, não tomo Coca-Cola, não como chocolate mais, puta vida chata, mas, raramente acontece de um obsessor aparecer aqui e falar, opa, conhece a palavra do demônio? Raramente. E, quando surge, a gente comemora dizendo, puta, que legal, vamos encaminhar esses seres. Quando eu trouxe aqueles seres para cá, eram seres que estavam no vídeo, faziam parte, então, do experimento, e aí eu trago eles e vocês começam a escutar as vibrações, você fala, cara, como é que pode? Sabe, quer dizer, há uma manifestação. E, novamente, no final do vídeo, existe uma manifestação de uma voz e essa me deixou impressionado, tá? Não por causa da clareza, mas porque, realmente, eu escutei a voz de uma mulher. Escutei nítido, perfeito, sem problema algum, como, realmente, a época onde eu trabalhava em centro espírita. Igualzinho os médiuns escutam. Igualzinho, tá? Eu não sou de ficar escutando com o ouvido, eu não sou de ficar escutando de uma maneira, sim, tão clara e nítida. Por quê? Porque eu prefiro não interagir desta maneira. Eu prefiro só vê-los. Eu prefiro vê-los do que ficar jogando carteado, fazendo trucotoba, sei lá, essas coisas eu não gosto, não. Então, eu prefiro, realmente, só vê-los. Agora, ficar escutando já não rola, tá? Então, como a gente te apresentou na última vez... Esse é o meu water cooler. Water cooler. E o silêncio, tá? O meu water cooler. Vamos ver o que eu falo em seguida. Deixa eu baixar o ódio, senão o meu vizinho vai xingar aqui. Vamos! Vamos! Eu só enfio dentro do boteco do bicho. Vamos, fala, cara. Vamos! 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 Dois estalidos, tá? Lembrando, a cadeira estava parada. Ok? Vamos! Vamos, cara! Fala comigo! Nervoso já! Inquirindo! Cadê você? Tá aqui a onda. Vamos lá! Vamos! Tá bem na hora que a moto passou. Deixa eu só ver o que é isso aqui. Tem um pico aqui, ó. Vocês estão vendo esse pico? Escutou? Sim Alguma coisa, certo? Mas, novamente, não tem como fazer esse som desta maneira Esse som agudo Ele está bem na linha de ruído Cadeira parada Eu estava completamente parada Tá? São 1h30 da manhã 1h30 da manhã, tá vendo? Fala aí São 1h30 da manhã Horário dos toqueiros Bom, vamos continuar o vídeo, senão vai atrasar Horário dos toqueiros Toqueiro Estão trabalhando Tá? Beleza Aqui a gente já vai pra outra parte do vídeo Tem algum espírito na casa desse séptico? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ver se tem algum espírito na casa do sceptic Nada Perfeito Pegaram aqui, ó Não tem nada Perfeito Perfeito, linear Ok? É aquilo que eu falei Sem distorção nenhuma Vamos pra essa aqui Mesma coisa Pegaram? Sem nada Sem problema É como ela deve ser Sem ruído Sem nada Ele está no corredor À esquerda Certo? Aí eu já estou conversando Com o meu amigo Fedegoso Aqui do lado Né? Eu trouxe ele pra cá Ele estava aqui comigo Eu pergunto Ele estava ali Né? Do lado de Iteus Sem barulho Sem barulho, ó Eita samba Quando eu coloco o volume aqui embaixo Eu tenho que marcar a onda Então, de novo Vamos baixar o áudio Esse obsessor É da família dele? Esse obsessor É da família dele Vamos aumentar de novo Nada Sem qualquer Manifestação Ele estaria ligado A um irmão Próximo Realmente ali A mãe Com ele Certo? Deixa eu marcar a onda Ó, você está ali do Extremamente numa linha de ruído Extremamente Veja Aqui não tem estalos Eu gravo pra vocês Há muito tempo Já neste ambiente Vocês nunca escutaram estalos Nunca escutaram essas batidas Fiquei quieto Chamei a entidade Você vê Toda aquela onda Toda aquela manifestação Já Isso aqui já são Meia hora de gravação Continuando a segunda etapa do vídeo Fora a primeira etapa Então a gente está falando de uma hora Uma hora de gravação Por que? Na primeira parte do vídeo Eu não coloquei os microfones Surgiu a ideia de colocar os microfones Na segunda parte do vídeo Na segunda parte do vídeo Eu coloquei Nós estamos falando de 25 minutos A partir do início da segunda gravação Se a primeira gravação durou meia hora A segunda está com 25 minutos Então a gente está falando em torno de Uma hora de vídeo Uma hora de vídeo As lâmpadas já estavam aquecidas O ambiente já está todo iluminado Não foram desligadas Porque foi uma gravação ininterrupta A gente está falando de duas horas De áudio aqui Ou seja Eu deixei A central Tascam Gravando sem parar E eu gravando todo O contínuo dos vídeos A primeira etapa Falei Vou colocar os microfones Coloquei A segunda e a terceira Está aqui E mais nada Esse obsessor está aqui A esquerda É como se tivesse um corredor Que levasse para os quatro Tá Os vejo Espíritos Porque eu não os vejo Deixa eu pegar E ver o que é isso aqui Vamos aumentar um pouquinho Eu vou colocar os meus famosos 15 dB de ganho Foi Nada Nada Sem problema Testamos Fazemos aqui em tempo real Tá Aqui ó Aqui a gente já tem alguma coisa E nós temos Alguma fala Aqui Alguma coisa assim Tá Deixa eu só me sitiar Ou situar Para ver o que que é Tá Estados Unidos é muito difícil Ter centro espírita Certo Tá Aqui sou eu Ajustando a cadeira Para continuar a gravação Sem problema Deixa eu ver O que que é isso aqui Sem qualquer manifestação Isso aqui deve ser Já a continuação do vídeo Tá Aqui também não tem nada Aqui começa o vídeo novamente Vamos para mais uma marcação Isso aqui acho que é o vídeo também Só que a pausa Entre o vídeo Troquei o cartão Tirei o cartão Levantei Blá 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 Tá Só para ver ó Como eu falei É um contínuo da gravação Continuou Tá Para mim não vai fazer diferença Tá Aqui é a parte 3 Que não teve nada Tá Tirei o cartão Descarreguei o cartão Que levou cerca de 10 minutos tudo E voltamos para o vídeo Aqui já é a quarta parte Do produto Porque Essas vozes Que são ditas Inexplicáveis Ah tá bom Eu já sei o que é Deixa eu baixar o volume Eu escutei alguma coisa aqui Tá Essa é a voz Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês Tá Eu estava falando no meio do negócio Do vídeo e tal E de repente eu escutei uma voz de uma mulher aqui É sério Nítido Perfeito No meu ouvido Eu parei e tomei um susto Aí eu Escutei uma voz de uma mulher aqui E aí o que acontece Essa voz Essa mulher Interpolou junto com a minha do vídeo Vozes que são ditas Inexplicáveis Ó Vozes que são ditas Tá Só eu falando Presta atenção Isso está gravado Está lá no vídeo Nítido Vozes que são ditas Eu falo vozes que são ditas 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 que são ditas, doses que são ditas, doses que são ditas... Pegaram o U no final, que são ditas... ... Você que trabalha em centro espírita, você que é médium, você que realmente atua em centro espírita ali, trabalhando como médium de incorporação, seja em centro espírita kardecista, de umbanda, Kimban de Candomblé talvez, eu nunca trabalhei com Kimban de Candomblé mas quando você está lá e você escuta a voz de um espírito, a voz de uma pessoa falecida nitidamente no seu ouvido, claramente é esse registro que aparece no microfone quando transformado em áudio, essa é a voz, eu digo no seguinte a frequência que o microfone vai conseguir registrar a frequência que o microfone vai captar, a frequência que realmente ele vai transformar aquela voz que você escuta para um registro de wave, de áudio, fica assim essa é a voz que você escuta na sua cabeça, essa é a voz que você escuta quando está atuando em centro espírita, sendo então o médium é isso aqui que eu registro essa é a voz eu escutei nítido a voz de uma mulher aqui durante o processo de análise da casa do cara, durante o processo de análise do Panasonic junto com ele, como eu comecei a atrair as energias, dificilmente atraindo as energias do vídeo, um espírito de uma mulher se fez presente, atraída exatamente pelo fenômeno que eu falo, quando eu jogo uma isca para o mar, eu não sei o que peixe eu vou pegar, mas algum peixe eu pego qualquer coisa pode aparecer na hora que eu estou fazendo experimento e atraindo as energias de lá essa mulher que estava aqui pela redondeza, se sentiu atraída por essa energia e apareceu aqui, e ela falou nitidamente no meu ouvido eu fico paro né, eu ouvi uma voz aqui e essa é a voz, o registro desta voz, dessa mulher isso é sério, eu não estou mentindo, não é uma brincadeira, não é fake, não é clickbait, não é nada eu não faço essas merdas, eu não tô, eu tô cagando pra clickbait isso aqui é uma análise real, tempo real, e a voz que aparece no meu ouvido E esse é o registro Eu escuto alguma coisa aqui Deixa eu ver essa segunda parte Pegaram essa frequência? Novamente, nós temos um chiado Que é linha de ruído branco, sem problema nenhum Só que em cima desse chiado não poderia ter nada Porque é só o chiado Mas tem, você escuta exatamente essa linha de frequência Agindo sobre a linha de chiado Pegaram? Só esse estalido Já não é perceptível o meu ouvido E o resto? O final Pegaram? Tem algum espírito aqui que se manifestou? Fale novamente Tá, deixa eu separar aqui pra gente Vamos aumentar o áudio Nada Sem qualquer fala Sem sinal Juro, eu escutei alguma coisa estranhíssima Tá vendo? Juro, eu escutei alguma coisa estranhíssima Juro, eu escutei alguma coisa estranhíssima Nós vamos pra cá Sem som Sem som Sem som Tá? Foi só aquela manifestação Parece que eles falam só uma vez O espírito, você vê que realmente ele não perde tempo Ele fala uma vez e acabou Já é o suficiente Amigão, já falei, já falei Não vou falar mais E aí não teve mais A manifestação desse ser Pelo menos eu não tenho o software aqui do Célio Pra poder jogar aí uma voz Pra ver se teve mais alguma, tá? Até porque se tiver Foi interpolado com a minha voz E na linha de ruído junto A uma alta frequência que eu estou falando Não vai ter nada Tá? Aqui a gente tem o final Que se manifeste agora Então no final eu já dou a última cartada pro cara Falando, ó, é agora ou nunca, amigão? Falando, ó, é agora ou nunca Mais uma vez Aqui o outro Sem qualquer um Então não tem o primeiro Presta atenção e vê, que pena. A CIDADE NO BRASIL Que pena. A CIDADE NO BRASIL Que pena. Vocês escutaram? Que pena. Novamente. Quando eu falo, essa é a última hora de vocês se manifestarem, ela fala, que pena. A CIDADE NO BRASIL O experimento funciona. O que a gente faz aqui, obviamente, não são microfones de altíssima como eu queria, né? Porque custaria, puta, um absurdo, 50 mil, 100 mil reais um microfone que poderia tirar completamente seu ruído. Mas o resto, tá aí. Vocês escutaram a mulher falando, que pena. Funciona o experimento. Se funciona, trazendo consciência de pessoas aleatórias andando na rua, imagina o que eu posso fazer pelos seus parentes que faleceram. Imagina como eu posso naturalmente caminhá-los, naturalmente poder fazer com que eles reencarnem. Se eu consigo fisgar o peixe, eu consigo caminhar o peixe. O mais difícil é pegá-lo. Tá aí. Vocês escutaram uma mulher falando, que pena. É nítido. É nítido. Que pena. É nítido. 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 Funciona. Eu acho que eu vou deixar tudo aqui, porque vira e mexe se acontecer de essa possibilidade de atrair esses seres. Mas, de novo, eu tenho que fazer sem a Dani. Porque a Dani fica de um lado para o outro da casa, fica trabalhando, fica no computador, fica jogando. E eu preciso do silêncio. Então, só posso gravar isso quando estiver sozinho com a Lula. Aí eu falo para todo mundo. Mas é isso. Eu vou mandar tudo isso para o Célio. Vamos ver o que ele acha. O Célio tem as coisas dele. Não sei quando ele pode me entregar esse tipo de análise, desse áudio. Mas, é deveras importante entender isso. De novo, muito obrigado. Obrigado por assistirem o vídeo até agora. Como todo mundo sabe, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos, junto aos tratamentos, as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas, arroba gmail.com, e lá obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de doação. Paypal, seja membro e valeu, os três encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em um desses links e vai ser levado a uma pagininha e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E, por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. E, por último, nosso site, casasassombradas.com